Hoje a gente vai falar sobre quais os principais erros que a mulherada comete quando vai fazer sexo oral no parceiro. E aí, vamos ver se você já cometeu um deles? Então eu resolvi fazer esse vídeo pra, assim, dar uma ajudinha ali pra mulherada, mas quem vai se beneficiar no final das contas é os homens, né? Então vamos falar. Em primeiro lugar, eu gostaria que a mulherada não fingisse as coisas na hora da relação sexual. Fingir orgasmo, fingir que tá gostando de certa carícia, essa é a pior opção que você pode escolher. Por mais que, ah, Samara, às vezes fingir o orgasmo ajuda porque meu parceiro se recita, enfim. Mas assim, o legal é você se entregar ali naquele momento pra que você realmente esteja curtindo e não precise de fingir nenhuma sensação. Mas eu gostaria que vocês pensassem no seguinte. O melhor de tudo é ser espontânea. Então vamos lá falar dos erros que a mulherada comete. Brincar de mordidinhas. Gente, é, a questão da mordidinha não é nem só no sexo oral, mas a gente tá falando no sexo oral. Então pensa. Se imagina no lugar do teu parceiro, né? Você tá brincando ali com o órgão dele, digamos assim, um dos mais sensíveis que ele tem no corpo. Você vai lá brincar de morder o negócio, gente? Não dá, né? Não há ser humano que relaxe sabendo que outra pessoa pode morder o órgão genital dele. Então, mulheres, não brinquem de mordidinhas, tá? Tem muitas outras coisas que você pode fazer pra dar prazer pro seu parceiro ao invés de morder. Então não façam isso. Agora eu vou falar sobre a mulherada que tem nojinho. Como assim, Samara, nojinho? Tem nojo de pegar? Não só isso, querido. Tem nojo de pegar? Tem nojo de mexer? Tem nojo de encostar? Tem nojo de tudo? Então, mulher nojenta mesmo, tá? Ah, não sabe como pegar? Não sabe a intensidade do toque? Então assim, se você se propõe a fazer a coisa, né? Se você propõe a fazer o sexo oral no seu parceiro, você não tem que ficar com nojinho, com o jeito de pegar, sabe? Porque pensa, você tá ali num momento que é muito íntimo. Se você se propôs, na verdade, a dar esse tipo de prazer pra ele, busque formas de fazer isso da melhor forma possível, da forma mais prazerosa pra você também. Ah, Samara, mas se eu tenho nojo, como que eu vou fazer isso e ser prazeroso comigo? Simples! Busca um olhinho, um produtinho que tenha um gosto agradável pra você, sabe? Passa lá, né, no brinquedinho do seu parceiro e aproveita. Por quê? Porque você vai tá dando prazer pra ele, mas também não vai ser desconfortável pra você. Gente, pensa, você tá ali num momento íntimo e você tá se propondo a fazer sexo oral. Você tem nojo. Vai adiantar você tentar fazer o negócio com cara de nojo? Não. Que prazer você vai dar pra outra pessoa se você tiver ela assim, vai ali pegar no negócio e fica cheio de não me toque? Não vai dar prazer, gente, não vai. Então assim, você tem que buscar formas que aquilo também seja gostoso pra você. Então busca um produtinho, bota uma música pra você relaxar. Então busque alguma forma daquilo ser bom pros dois. Agora eu vou falar de um ponto bem sensível, digamos assim. Que é quando a mulher quer tocar no ânus do parceiro sem avisar. Então assim, gente, o ânus, ele é uma região que ele tem muita terminação nervosa. E muita gente realmente sente prazer no ânus. Mas você mexer no negócio sem falar nada, querida, você não vai excitar ninguém, não vai dar prazer pra ninguém, não vai ter clima e que aguente, né? Porque o ser humano vai dar um quique, né? Dois metros de altura se você fizer isso sem avisar. Tem muita mulher que não gosta. Imagine os homens que já tem um tabu enorme com relação a isso. Então assim, quer tentar algo novo, Seja com relação a ânus, a pênis, a vagina, a posição, sempre conversa antes, tá? Entre quatro paredes, tudo é permitido? Sim, se tiver consentimento dos dois. Outra coisa, tem mulher que assiste aqueles filmes, né? Filme pornô, filme erótico, e quer tentar fazer igual algumas coisas que as atrizes fazem lá, né? Então, quer colocar tudo pra dentro, né? Que é o tal do garganta profunda, quer fazer da forma que viu no filme, porque o cara, sei lá, parecia muito excitado quando a mulher fazia aquilo. Olha só, quando você for fazer sexo oral no seu parceiro, você pode fazer movimentos que você perceba que ele está gostando. Então, muda os movimentos. Não é só, né, igual eu falei, fazer o garganta profundo, colocar tudo pra dentro, ficar só no movimento de sucção que a gente fala. Se concentra, por exemplo, nas partes que são mais sensíveis pra ele. Então, por exemplo, faça movimentos com a boca, com a língua, e o mais importante de tudo, você tem que prestar atenção nas reações dele. Não adianta você estar lá se matando, achando que está arrasando, né? Que está fazendo o sexo oral mais maravilhoso do mundo. se você não presta atenção na reação da pessoa que está com você. A mulher que tem vergonha, né? A mulher que tem nojinho, igual eu falei, às vezes quer meio que se esconder quando está fazendo sexo oral. Mas como o homem é muito visual, é interessante que você faça, por exemplo, olhando pra ele. Então, aproveita que você vai olhar pra ele, pra ajudar ele a se excitar, e presta atenção, querido, nas reações dele. Por último, eu gostaria de deixar a dica, como eu falei que o homem é visual. Então, tem muita mulher que tem vergonha de praticar algumas coisas na cama. E faz o que? Apaga a luz, né? Então, deixa tudo às escuras. Isso também não é muito legal. Então, começa a exercitar mais essa timidez sua, deixa uma meia-luz. Por quê? Porque isso é prazeroso pra ele também. E você vai perceber com o tempo que vai se tornar prazeroso pra você também, né? Ver algumas coisas que vocês fazem juntos, dá muito prazer pro casal em si. Então, começa a testar, deixa... Ah, quer apagar a luz do quarto? Beleza. Deixa a luz do banheiro um pouco acesa. Então, vai testando essa meia-luz, que é bacana. Você vai ver que com o tempo é bacana. Então, gente, eu dei algumas dicas, tá? Na verdade, dei dicas e falei dos erros que as mulheres cometem na hora de fazer o sexo oral no seu parceiro. Mas, eu sempre prezo o diálogo. Então, ah, Samara, eu tenho intimidade sexual com meu parceiro. Ah, eu fico sem roupa na frente dele. Ah, que a gente usa o banheiro junto. Gente, eu já falei que isso não é intimidade sexual. Intimidade sexual é você saber o que te dá prazer, o que te dá prazer pro seu parceiro e o que é prazeroso pros dois. Então, como que se faz isso? Comprando uma bola de cristal e tentando adivinhar? Não, querida. Pesquisando na internet? Pode ser. Então, qual é a melhor fonte de informação que você pode ter? O cara que tá na sua frente, né? Óbvio isso. Então, diálogo. Converse com o seu parceiro, busque o que ele gosta e o que fica melhor pros dois. E não tem como errar. Beleza? É isso aí. Obrigado. Obrigado.